Os trabalhadores da administração local estão hoje em protesto e dirigiram-se em marcha até à sede do Conselho de Ministros. A manifestação é uma das iniciativas da jornada de luta do sindicato que exige o descongelamento e publicação dos acordos coletivos do empregador público. O Governo tinha prometido a publicação destas convenções há três semanas, mas ainda não o fez. O que o Governo está a fazer neste momento são duas coisas. A primeira é mentir aos portugueses, porque quando anunciou que iria atualizar, aumentar o horário de trabalho para um limite de 40 horas, complementou depois da luta dos trabalhadores que ele podia ser negociado e podia ser reduzido. Ora, foi isso que os sindicatos da CGTP, o STML e o CETAL fizeram, negociar com as autarquias e assegurar que a esmagadora maioria das autarquias mantivessem as 35 horas. Agora o Governo vem dizer, não, vocês negociaram, mas o vosso negócio já não vale, porque o que vale é a nossa posição. Portanto, o que eles não querem é negociar ou aceitar as regras da negociação.